Mas o que é que está a fazer, mamá? Ó, Dianinha, cale-se! Cale-se e ajude-me. Nós não temos muito tempo. Isto serve? Uma camisola! Você está parva! Mas também não me disse o que é que era para procurar? Eu também não sei, Dianinha! Aquela bruxa deve ter para aí um espalho ou um livro de bruxetes, ou seja... É isso! Procure um livro de bruxetes, Dianinha! Rápido! Tá! Algodão, uma escova de cabelo, algumas, uns dentes... O que é você disse? Uma escova de cabelo ou algodão? Dianinha! Ei! Dianinha! Um frasco com dentes, Dianinha! Aqui está a prova de que precisávamos... ...de dentes! Ai, meu Deus! Quem é que mete os dentes dentro de um frasquinho? Com uma cordinha! Um dentista? Uma bruxa! Como é que ela arranjou os dentes? Ah! Deve ter arrancado as criancinhas... Estou desatentada! Ah! 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 Será que ela arrancou os dentes todos das criancinhas da vila, mamá? Ah! 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 Acura-te, Aninha! Ah! O que é que a mamá vai fazer com esses dentes? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou... O que é que se passa aqui? Ah! Ai! 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 Por favor! Estou à espera! Eu acho bem que tenho uma boa justificação para isto! Ah! Sericúrdia! Ah! 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 Ah!